Ei, você quer achar tudo o que procura em uma só loja? Sim, nas lojas Cotidiano você encontra tudo o que procura com o melhor preço. Então não perca tempo, vem pra melhor, vem pras lojas Cotidiano. A sua loja favorita agora também no Serra Shopping. Maiores informações acesse arroba cotidiano.lojas ou no WhatsApp 249-9306-6465 Cotidiano, rua Aureliano Coutinho, 67, loja 1 Logo na entrada do Serra Shopping, no centro de Petrópolis. Vem!